Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Bruno e hoje estamos aqui para continuar o nosso modo carreira manager. Pessoal, vamos pegar o time do Watford. São duas partidas aqui na sequência da liga, depois temos o mata-mata. Então vamos lá, vamos focar aqui em tomar a liderança de novo, né mano? Vamos lá. Vamos de time B, porque o time A está cansado, porém Vanderbilt vai ter que sair. E eu vou testar o Ivan Contreiras, que não é obviamente um lateral direto, mas como eu falei, a posição de lateral é a posição mais fácil para você colocar caras da base sem comprometer muito o esquema de jogo. Então é o que eu geralmente faço. Vou tirar aqui o Afobi, vou tirar o Sérgio Ramos também, colocar algum cara da base. Pode ser o Graneiro aqui, para tentar pegar aquele gás, né? Então vamos lá, vamos para o jogo. Tem que ganhar, mano. Boa, Arons. Boa recuperação. Gabriel, vamos. O Zé Cup, para botar na velocidade, mas não tem quem passar, mano. Vamos. Vamos, Gabriel. É você mesmo, velho. É você mesmo no apoio. Gabriel, perna esquerda. Que defesa, velho. Está fechado esse time dos caras aí. Vamos lá. Estou aqui embaixo. Fernandinho. Boa bola. Arons. Bom passe, vamos. Ienatio. Conseguiu levar a vantagem. Ienatio tirou da cartola na trave. Tirou da cartola no drible ali. Foi para cima e quase o gol. Company. Contreiras. Passou Davi Luiz. Marcelo Grouin. Bela jogada do Atfor, mano. Boa. Cruzamento saiu. Davi Luiz. Davi Luiz não achou nada, mano. Mal posicionado, né? Ele estava um passo na frente. E aí teve que cabecear meio que para trás, né? Tentar buscar a cabeçada para trás. Aí já era, velho. O time dos caras está bem, mano. Dois ataques e já sai um gol. O Zé Cup para bater para o gol. O Zé Cup. Zou aí. Lindo passe. Vamos. Contreiras. Tocou bem. Linda. Rinaldo. Gabriel. O passe agora é bom. Vamos lá, Ienatio. Vamos lá, Ienatio. Vamos lá, Ienatio. Vamos lá, Ienatio. Faz a fita. Toqueira no Gabriel, mano. Chegava de frente para o crime ali. Os caras estão jogando muito mais, mano. Meu Deus. Lá, Ienatio. Que cruzamento. Smith. Os caras estão jogando muito mais que a gente. A gente não consegue ver a bola, cara. Impressionante. A gente está assistindo os caras jogarem. Olha a falha de marcação. O Aydara está lá de zagueiro dentro da área. E tem uma verdadeira avenida nas costas dele. Que é onde o Smith chegou e fez o gol. Vamos, time. Vamos, time. Vamos, mano. Está difícil. Davi Luiz. Boa. O time não consegue jogar, mano. Rurado. Terceiro golfinho aí, mano. Olha isso. 67 minutos a gente não atacou. Vamos, Zeca. Vamos. Contreiras. Escapou bem. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Bolazie. Boa bola. Passou ali. Aydara, o toque é bom. Ienatio. Quem é que chega para fazer o gol? Gabriel bateu. O goleiro catou, mano. Ah, nossa, velho. O único ataque. Mais elaborado que a gente conseguiu. O goleiro na cata, velho. Vamos, bolazie. Boa. Fernandinho. Bom toque. Gabriel tenta clarear para a perna esquerda. Ajeitou. Fernandinho para bater. Fernandinho. Para fora, mano. Estou mais atrás. Aydara. Ajeitou bem. Poseia Cup. Tentou o chute. Bloqueado. Meu Deus. Dá uma arma para o Contreras matar a bola aí, velho. Não, Aydara. Boa. Bolazie. Linda. Linda. Tovan. Poseia Cup. Cadê? Cadê? Chegando ali. Eu tovan. Puxa para a perna esquerda. Tovan. Está lá, mano. Vamos, cara. Quem sabe um empate ainda, mano. Boa jogada, cara. Ganhou bem. Ganhou bem. Ainda cabe. Ainda cabe. Gabriel. Lindo toque. Vamos. Vamos, Tovan. Vamos, Tovan. É você, garoto. É você, garoto. Opa, juizão. O cara não deu nada. Ô, seu juiz. Famoso caseiro, hein. Juiz caseiro. Você é louco, mano. Como que não foi nada, cara? Olha isso, ó. Cortou o cara. Beleza. Aí puxou. Ele vinha na jogada. O cara vinha só no corpo. Tanto que ele desiste depois que ele toma o tranco, ó. Tomou o tranco, ele larga a bola, ó. Ó, isso não é pênalti, cara? Como, tá ligado? Ó, o cara em nenhum momento busca a bola, ó. Só tranco, ó. Trancou e nada. Ah, fora da área isso é falta, cara. Ô, o juizão garfou, hein. A gente não jogou nada no primeiro tempo. Pouco também no segundo. Dos 80 em diante que a gente jogou alguma coisa. O time dos caras envolveu muito bem a gente. Mas dava pra beliscar um empate aí, se o juizão, né? Não dá essa garfada no final. Melhor em campo lá e um lateral esquerdo dos caras. Olha só, pessoal. Julio Moiano, lateral da base, está insatisfeito. Vamos subir o cara. É um dos caras que mais evoluiu até agora. O cara tá um monstro. Tinha 36 ou 37 de overall. O cara subiu demais. Tá com 56. É o grande lateral que temos aí. Da base, né? Então vamos subir o maluco. Colocar aqui futuro titular. E vamos lá. Vamos pegar o time dos Spurs. 5 pontos atrás do líder com esses tropeços, né? A gente precisa parar com isso, mano. A gente tem que ganhar, cara. Ganhar. Só interessa a vitória, velho. Vamos lá. Vamos de uniforme alternativo. Os caras são com uniforme 1. Como tem um mata-mata na sequência, vou usar um time C aqui. Que é um time bem interessante. Que vem jogando bem no geral. Nenhum dos três times vem numa grande fase, né? Porque a fase do time, de uma forma geral, está ruim. Muitas falhas individuais. Davi Luiz bem mal nos jogos, geralmente. O Kompany tendo uma falha ou outra também. Isso tá dando uma atrapalhada. O Winault péssimo também nas partidas quando joga. Isso tá dando uma quebrada, cara. Então, vamos lá. Vou colocar o Neymar no banco. Que de repente pode nos ajudar no segundo tempo. Tem muito cara cansado, mano. Yamate está voltando. Vou usar o Léo nessa partida e na outra ele entra. Vamos embora. Bolazier girou bem. Bolazier joga demais esse cara, hein? Meu Deus. Vai fazendo a sua fila ali, Bolazier. O toque é bom, Ian. Joga na velocidade. Vamos lá. Vamos lá. Domina essa, Solanque. Tovan. Solanque. Na ginga de corpo, bateu para o gol. Tovan. Ian. Descola o lançamento. Boa bola. Vamos, Corneio. Vamos, Corneio. Ganha no corpo. Isso. Para fazer, Cornelo. Corneio. Não botei fé que ele pegava, cara. E também achei que esse chute ia sair mais alto. Felipe Luiz. Bolazier. Ian. Linda a fita do Ian. Tenta clarear a jogada. Puxou bonito e Ian. Bateu para o gol. Leo. Boa tabela com o Tovan. Vamos lá. Vamos lá, Leo. Vamos lá que tem espaço, mano. Vamos que tem espaço, Leo. Passou na cagada. Vamos. Cruzamento é bom. Ian dominou. Bateu. Calma. Vem Everton Ribeiro e Edlin. O toque é bom. Tal. Sai de um cruzamento. Everton Ribeiro de cabeça. Os caras são rápidos, mano. O menor erro que a gente teve ali, ó. O time abriu um pouquinho e já era, velho. É gol. Boa bola. Bola com o Ian. Vamos, Ian. Ian, linda. Cornet segurou. Vamos, Cornet. Vamos acordar, mano. Boa. Boa, foi antes. Para fazer o hat-trick. Ian. Mano, o Lohi catou, velho. Vamos, vamos, vamos. Tira daí, Miranda. Mas não desse jeito. Vamos, o que? Meu Deus. Olha o Miranda dando condição para todo mundo lá. Maguiri. Puxa para trás. Boa. Boa. Boa, Zé, linda. Graneiro. Tirou bem o Graneiro. Tirou bem. Vai botar no pace. Menino Graneiro. Vamos, Graneiro. Vamos, Graneiro. Vamos embora, velho. Vamos embora. Vamos embora. Ah, Rose. E o cara se enrolou todo. Ali deu um escanteio de graça. Ian. Quem sabe um hat-trick. Quem sabe um hat-trick do Ian. Ah, Lohi. Tá aí. Final de jogo. 2x1. Tá naquela fase, né, mano? Que meio a zero tem que ser comemorado. A gente não vem jogando muito bem. Os caras estão pesados por conta da fase. Ninguém tá se destacando muito. Ian jogou demais essa partida. Molazier, acho que, pra mim, foi o melhor jogador tirando o Ian. 7.7. Jogou muito no primeiro tempo. Ele é um pouco sacrificado nessa formação. Porque ele fica como uma espécie de meia esquerda, né? Tem que voltar bastante pra marcar. Mas é o que dá pra usar, por enquanto, ele. Pra poder colocar ele em algum time, ele tem que jogar ali. Olha só, pessoal. Quanta coisa apareceu aqui. O Ivan Avila, eu tinha esquecido de falar pra vocês, eu acho. É um lateral esquerdo, se eu não me engano. Que pegamos da base aí, que estava querendo subir. O Julio Moiano também abriu aqui o mercado de transferência. Teve uma contusão aqui no treino, que o Hinaldo vai ficar três dias de fora. E a diretoria tá pressionando aqui sobre alguns jogadores. Que é o Ian, o Keirio, o Gabriel, o Léo e o Kornick. Esses caras vivem falando que querem sair, né? Então a diretoria tá dando uma certa prensa aqui, falando se os caras têm lugar ou não no time. Se não, a gente tem que vendê-los, né? E aqui é basicamente a mesma coisa, né? Eles estão avisando aqui que a janela está aberta, coisas do tipo. E o Quiroga, que é uma rodagem maior aqui no elenco. Que por sinal até jogou bastante, levando em conta o overall dele, mano. Olha só, pessoal. Alguns jogadores subiram aqui de overall, é? O caso, por exemplo, o Felipe Luiz, se eu não tiver enganado, perdeu um de overall agora. Acho que ele estava com 82. Eu tenho certeza. O Condor, não sei se já tinha 85. Acho que não. Eu acho que ele subiu agora. O Mastur já tinha 84, o Cristiano Ronaldo já tinha, o Afobe, esses caras já tinham. O Ienat subiu 1. O Tovan já tinha 82. O Marcelo Gros subiu 1 de overall, inesperadamente. O Ian subiu mais 1. No caso, 2, né, mano? Consegui que tá meio bugado porque ele veio com o overall, aí ele caiu, subiu, enfim. Pelo menos ele está progredindo. Ele não parou, né? Ele tá subindo aí, tá com 80. O Ivan Contreira subiu 1 agora. O Graneiro subiu 2, no caso, 1, né? 2 vezes que ele chegou, mas 1 agora. Ele tava com 49 nessa última partida. O José Manuel já tinha 67, está machucado. O Quiroga já tinha 56 também. O Estrada, acho que na última partida já tinha 54 também. O Cornet subiu agora pra 80. O Léo já tinha 78. O Oziacamp, acho que já tinha 86 também. O Ramir já tava com 80. Então, o Vanderbilt, eu não lembro se já tinha 80 ou se caiu agora. O Davi Luiz já tinha 83. E acho que só isso. De resto, esses caras que já estão com 1 a menos aqui, já estavam assim. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos para o mata-mata. FA Cup. É um jogo só. Vamos jogar em casa. E vamos de time titular, porque eu poupei os caras justamente para esse momento. E a Mata está voltando de contusão. Vamos lá, vamos pra dentro. Alilovic, cara desliga. Condogbia. Linda jogada. Afobe com o Condogbia, Williams. Neymar. Segurou. Tenta pôr ordem na casa ali, Condogbia. Afobe. Linda jogada. Mastur bateu pro gol. Pra fora, Mastur. Boa, boa. Boa, Cristiano. Vamos isso. Vamos, Neymar. É agora, Neymar. É agora, Neymar. Pra cima da marcação. O cara conseguiu adivinhar bem. Ainda ele puxou. Ainda ele puxou o pé direito pra fora. Vamos lá, mano. Olha o toque. Olha o toque, Mastur. E o Condogbia afastou errado. Tabela um, dois ali, ó. E aí o goleiro fica vendido, né? Mastur. Linda. Cristiano. Livrou. Afobe. E o goleirão saiu em cima, cara. Afobe. Conseguiu livrar. Difícil. Tá fechado. Alilovic. Boa. Vamos, Mastur. Vamos, Mastur. No capricho. O goleiro pegou. Ah, mano. Vamos lá. Cristiano Ronaldo. Levantamento fechado. O goleirão tirou. Mastur. Bateu pro gol. Mastur. Vamos, mano. Bola no chão. Vamos. Alilovic. Linda. Mastur. Neymar segura. Devolve no Mastur. A bola é boa. Afobe. É o artilheiro. Pega lá, mano. Vamos, Afobe. Cata essa bola, velho. Cata essa borra lá. É o artilheiro. É o camisa 9. Jogada bem trabalhada. Mastur tocou na fera. Já tirou a marcação e bateu, velho. Vamos embora, mano. E a Mato. Só na bola. Isso. Boa. Condor, velho. Descola a jogada. Isso. Felipe Luiz. Vamos, Liloovic. Vamos. Na passagem pro Neymar. É agora. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, garoto. Tem que ver trabalhando. Condor. Vamos, Astur. Felipe Luiz. Que passe. Cristiano Ronaldo. Boa. Cristiano. Boa bola do Cristiano. Neymar segura. Devolve Cristiano Ronaldo. Vamos, vamos, vamos. Elliot. Tranquilo. Bora. Bora. Cristiano. Vai botar velocidade. Vambora, mano. Vambora, velho. Vai botar velocidade. Passou o Fuentes. o toque é pra ele. Vamos, garoto. Vai deixar o seu, Fuentes. Vai deixar o seu. Vai deixar a sua marca. Vamos, Fuentes. Bateu pro gol. Williams. Pra deixar a sua marca, menino. Teve a chance. Chegou. Cara, a cara encheu o pé ali. O goleirão foi bem, cara. Vamos lá. Vem cruzamento. Elliot. Tá aí. Final de jogo. 4 a 1. O time começou tomando aquele susto, mas mostrou porquê. Que merece ganhar os títulos aí, velho. Tem força. Tem um ataque aí que é difícil parar. Três grandes jogadores. Dois meias ali abastecendo. Que é o Alilovic e o Mastur. Segundo tempo a gente destruiu, mano. Muito bem, velho. Muito bem. O time podia ter feito mais um ali com o Fuentes. O goleirão catou. Alilovic melhor em campo. Pessoal, pra resumir pra vocês o final aqui. Cinco pontos atrás do líder. Tá toda hora trocando o Everton. Tem hora que é o Manchester United. Mas o fato é. Estamos cinco pontos atrás, né? A gente tá deixando os caras escaparem, mano. Não pode deixar acontecer. São 38 rodadas. Já passou da metade. Então vamos lá, mano. A gente tem 18 jogos aí. Pra tirar essa diferença. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, deixem aquele joinha. Vou tentar algumas transferências aqui. Tentar rodar um pouco o elenco. Porque se tornou um elenco um pouco velho. Já tinha contratado, obviamente, jogadores velhos. Mas como eles já tem uma idade avançada. Um ano pra eles faz uma boa diferença. Alguns caras eu estou notando que não estão mais no mesmo nível. E vou tentar rodar alguns jogadores aí. Trocar, sei lá, vender. Tentar dar uma reformulada no elenco aí. Pra gente manter uma pegada forte até o final. Beleza? Então é isso aí. E até mais.